Dinheiro e Ásia, cantada pelo Maio. Andar pra horas da morte, este mundo é do dinheiro. E se quem tem muita sorte, quem tem dinheiro que é nobre. O que vive de um cidadão, pobre do pobre que não tem nenhum função. O rico faz rolo, só porque tem pobre. E quem paga o bolo é o pobre do pobre, sempre na cadeia. Só ele sem rabo, trai por outra meia, pobre do pobre que ama. O que vive de um cidadão, anda pra horas da morte, este mundo é do dinheiro. E se quem tem muita sorte, quem tem dinheiro que é nobre. O que vive de um cidadão, pobre do pobre que não tem nenhum função. Só que eu não posso ter. Porém só come com a festa, sem automóvel e na festa. Mais um dinheiro que é transorado. Tem carrual de fogo, tem o mais bom do rosto. E o pobre que sou de sorte é pegar. Dinheiro ásia, pra mim se roubo dançar. Dinheiro está banqueiro, anda pra horas da morte. Esse mundo é do dinheiro. E se quem tem muita sorte, quem tem dinheiro que é nobre. E se quem tem muita ração, cobre do pobre que não tem nenhum função. Dinheiro está banqueiro, anda pra horas da morte. Esse mundo é do dinheiro. E se quem tem muita sorte, quem tem muita ração, cobre do pobre. Dinheiro está banqueiro, anda pra horas da morte. Esse mundo é do dinheiro, quem tem muita sorte, cobre do pai rodo. Só porque quem tem pobre, quem tem pobre, cobre do pobre. Sempre na cadeia, só ele tem trago. Já esforou também a pobre, o pobre diabo.